Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tá aí preparando o almoço, presta atenção nessa dica que eu tenho pra você, a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso, você já sabe que a gente tá falando de Sazon, Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo benefício, olha só gente, cada flop desse aqui, olha, esse aqui é o Sazon Feijão, Feijão, cada flop desse aqui tem 12 sachês, com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos, já pensou, olha só quanto tempero vem em cada flop desse, e você prepara 4 porções, já pensou? Pois é, Sazon é assim, você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático, você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc, mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, eu por exemplo, adoro o cheiro verde, então sempre que eu faço meu arrozinho, eu coloco o cheiro verde e coloco o Sazon Nordeste, então você pode usar Sazon com outros temperos também, como um toque final, e neste mês de abril, o Sazon vai premiar você com o fogão 4 bocas Electrolux, basta você continuar enviando sua foto criativa pro número que aparece aí na sua tela, e além de participar do sorteio de um kit Sazon, toda semana também, no fim do mês, você ainda pode ser o ganhador de um lindo fogão, Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir, Walter é contigo! Olha, são 11 horas e 44 minutos, aí a dica da Márcia Lasmar, né, pra você fazer aquele almoço especial pra essa terça-feira, mas é o seguinte, pessoal, tem telefone de telespectador entrando ao vivo aqui com a gente no Agora, alô, bom dia! Bom dia! Fala com quem, por favor? Emerson Emerson, o que que é, Emerson? Qual é o bairro, Emerson? Eu queria denunciar a escola, onde eu estudo Não entendi, só repete, por favor, e fala o teu bairro Eu zumbi, eu queria denunciar a escola, onde eu estudo Qual que é o problema da escola, Emerson? Emerson Sim, na sala de aula são dois afundicionados que tem, mas nenhum dos dois tá funcionando, nós temos, estamos obrigados a estar estudando no calor Meus professores querem dar aula, praticamente E essa escola é município? Eles não levam nós nem pro refeitório, nem pra outra sala Nós temos que ir, mas é obrigado a estar no calor lá Claro! E essa escola é municipal ou estadual? É estadual! Qual é o bairro mesmo? Qual é o local? No Zumbi No Zumbi dos Palmares, né? É A zona leste aí, né? Isso Tá, é o seguinte, a gente vai manter a tua ligação pra te conversar com a produção, passar o endereço todo, as informações todas, tá bom? Que a gente vai agendar aí com vocês e também entrar em contato com a Seduc A nossa produção vai entrar em contato com a Seduc pra buscar as informações e passar aí pra comunidade, tá ok? Então tá Bom, tá aí Márcio, olha só Denúncia da comunidade a gente recebendo ao vivo por telefone A gente recebe através do nosso WhatsApp, recebe através da produção ao vivo aqui no programa, como acabamos de conversar, né? E ó, falando em denúncia da comunidade, eu fui ver de perto a realidade lá dos moradores da rua R, lá no bairro Amando Mendes Toda vez que chove, né? Principalmente nessas chuvas fortes dos últimos dias Esse local que é, que é, que foi construído, as casas foram construídas sobre o Igarapé, a margem do Igarapé, da Sharp O antigo Igarapé da Sharp, lá na zona leste Inunda tudo, causando risco de doenças pras pessoas que moram ali E risco de prejudicar, de danificar os aparelhos, paredes bem materiais das pessoas que trabalham tanto, suam tanto pra ter as suas coisas E tem esses problemas aí expostos no período de chuva, Márcio E isso aí a gente vai trazer agora, são 11 horas e 47 minutos É a denúncia da comunidade que veio do Armando Mendes, direto pra tela do Agora Dona Raimunda tem que passar diariamente pela água suja Aí já sabe, os riscos de doenças causadas por água contaminada aumentam Cada chuvinha, por mais pouca que seja, alaga tudo Aqui a gente fica sem condições de sair de casa Aqui moram 30 famílias que convivem há 20 anos com os alagamentos As casas foram construídas sobre o Igarapé, que transborda com o aumento das chuvas Dona Juscelia sabe bem como é Antes inundava, só que secava mais rápido, agora não, agora é 3, 4 horas pra secar E agora enche mais, é mais e o lixo é maior, a sujeira maior, o fedor é cada vez pior O lixo se acumula na frente das casas, porque o carro coletor não passa devido a água As dificuldades são grandes para o seu Alessandro e os filhos dele Já vieram a defesa civil aqui, já vieram semifes, aí entrou o próximo a mim aqui e nada de resolver isso aí Aí hoje eu tive que carregar meus filhos aí pra poder eles irem pra escola Porque eu não tinha condições de eles atravessarem aqui não Olha só a situação que vivem os moradores aqui da rua R, aqui no bairro do Armando Mendes, zona leste de Manaus Aqui o Dona Joel, ela fez aqui essa mureta pra ver se impede a entrada da água, né A gente vai passar aqui pra dentro, porque eu já pedi licença pra ela Pra mostrar essa situação que ela vive junto com a família dentro da casa dela É quando chove essa situação aí, entendeu Meu esposo tá na cama lá com a água, praticamente até molhou a minha cama já Meu guarda-roupa já tá indo o outro pro fundo, esse daqui não presta mais, entendeu E é assim que a gente vive nove anos aqui, nove anos abandonado, aqui a gente vive abandonado De acordo com os moradores, a prefeitura já sabe do problema Mas até agora, nada foi feito A gente sempre reivindica que a prefeitura, através da Semif, faça alguma coisa aqui pras pessoas que residem E eles ficam jogando a responsabilidade pro governo do estado Dizendo que é do prosa minha essa jurisprudência aqui da área Então fica nesse bate-bola, né O que não tem faltado por aqui é a indignação de quem convive diariamente com os prejuízos causados pela falta de planejamento urbano Então é promessa, de promessa nós já estamos por aqui Olha só gente, é... é uma triste... olha só, segura essa imagem, Cris Tenta voltar um pouquinho essa imagem A imagem daquelas manilhas que estão ali Que indica que houve um planejamento prévio pra se tentar corrigir esse problema E as manilhas que é dinheiro público estão ali se perdendo Junto com essa água toda que cai Junto com todo esse transbordamento desse garapê Todas as vezes que a gente vê uma situação como essa daqui A gente se pergunta... Aqui, essa imagem... olha só... olha que imagem triste essa aqui, viu? Vou falar uma coisa pra você Isso aqui é falta de planejamento Isso aqui, quando a gente vê isso aqui Isso aqui é o dinheiro público que foi perdido, minha gente Foi jogado ali uma série de manilhas Que foi comprado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro do Walter Que foi lá em logo conferir ali a dificuldade desses moradores E tá aí se perdendo Sendo destruído pela ação do tempo O que que é isso? A gente traz essa dificuldade dessas famílias E em nota... eu vou dizer aqui o que diz a nota da SEMIF Porque é primordial eu ler essa nota pra poder comentar junto com você A SEMIF disse que essa área do Armando Mendes é uma ocupação irregular E por isso a grande quantidade de casas do Igarapé prejudica a vazão natural ali dessa água toda A área, além do mais, é de difícil acesso E por isso vai ter que ser feito um estudo do local Pra que as máquinas trabalhem de forma segura Volta pra mim aqui, Cris Se a ocupação é irregular Por que o poder público não impediu que essas pessoas ficassem aí Lá atrás Lá no início, quando eles montaram o primeiro barraquinho de madeira Me diz por quê? Porque é o poder público que tem que normatizar, irregular E dizer o que é permitido, o que é proibido Olha aqui o que a gente tá trazendo pra você Agora que essas pessoas já estão morando lá Estabelecidas, inclusive com casas de alvenaria Olha só o tempo que elas demoraram pra fazer essas casas que estão aí E agora o poder público vem dizendo que ali é uma situação irregular Sabe o que me chateia? Me chateia isso Me chateia a omissão do poder público em fiscalizar A omissão do poder público em informar A omissão do poder público em normatizar as condutas dos seus administrados E aí a gente acompanha toda essa situação e vê isso aqui A dignidade da pessoa humana se sobrepondo a essa altura do campeonato A essa obrigação do poder público em retirar essas pessoas Agora não tem jeito Ou você coloca essas pessoas em locais dignos É por isso que o morador vem aqui, o presidente da comunidade vem falando do Prozamin Porque o Prozamin foi um programa do governo Justamente pra tirar essas pessoas que estavam às margens dos igarapés 20 anos, não é isso, Walter? 20 anos que essas pessoas moram aí, minha gente São 20 anos vivendo as intempéries do igarapé e as intempéries do tempo E isso não é dignidade Isso não é forma de viver condizente com o que preconiza a nossa Constituição E determina a atuação dos poderes públicos 20 anos morando num lugar como esse Que alaga e que a gente vê pessoas aqui conformadas Como o Walter trouxe aqui a Sonora, dizendo o seguinte Eu estou... Antigamente demorava menos tempo pra essa água ir embora Agora tá demorando mais É um absurdo isso, né, Walter? É um absurdo Eu estive lá nessa comunidade, conversei com as famílias Inclusive aquela senhora que me atendeu dentro da casa dela Me mostrou a situação do marido Ela não quis expor o marido, a imagem do marido Porque ele está acamado Ele trabalhava como mototáxi, né, teve um acidente com ele E aí ele ficou acamado E toda vez que é necessário ela levar o esposo dela Que é paciente agora, né, pra algum tipo de atendimento médico Ela precisa enfrentar ali, ó, aquela água que fica dentro da casa dela Ela já aterrou o suficiente Eu não sei se deu pra perceber dentro da imagem Não sei se dá pra voltar novamente a imagem Na hora que eu entro lá, a casa dela tá baixinha Porque ela foi aterrando, aterrando, aterrando Numa altura que o teto já tá próximo da cabeça das pessoas Tipo assim, eu tenho 1,80 Na hora que eu entrei, ficou aqui perto de mim Quer dizer, tá ficando muito baixo dentro da casa dela Tanto ela aterrar pra tentar sanar essa dificuldade, esse problema Mas não tem pra onde a água escoar Não tem pra onde a água escorrer, sair lá dentro da casa dela Por quê? E a casa dela não é tão próxima do Igarapé Deve estar ali, ficar mais ou menos uns 50, 100 metros Mas assim mesmo, em decorrência dessas dificuldades Do escoamento da água ali, da vazão da água Olha só, na hora que eu entro dentro da casa dela, Márcia Ali dentro tem uma parte bem baixinha E o esposo dela tava no quarto com água Olha só, essa parte lá, o quarto vai ficar atrás O esposo dela fica naquela parte de trás, lá no quarto E toda vez que ele precisa, dentro ali naquela parte Porque tem umas imagens que eu piso na água Que mostra bem essa dificuldade que essas senhoras estão enfrentando Que essa família está enfrentando, não só ela As outras famílias também enfrentam E uma outra senhora que eu conversei Que me mostrou, porque com a água acumulada Com o acúmulo da água, como a gente já até falou sobre isso aqui Os mosquitos, né? As doenças que vêm, que se proliferam através da água acumulada Ela também mostrou ali uma micose, né? Micose que dá de tanto pisar na água Ela é obrigada a pisar na água ali, por quê? Porque precisa sair de casa Então, assim, doenças que vêm devido a esse acúmulo de água Devido a água suja, de urina de rato De tudo ali, que vem todas as imundícias Descem naquela água e não tem pra onde escoar São 11 horas e 55 minutos A gente mais uma vez traz a denúncia da comunidade A denúncia de moradores do Armando Mendes Que não aguentam mais viver com o pé dentro da água Não tem saúde que resista Não tem qualidade de vida Uma sobrevivência como essa E principalmente, não tem dinheiro que dê conta Que a pessoa vai lá, compra a sua geladeira com o maior suor do mundo Cansada, lutando, batalhando E fica lá o pé da geladeira todo comido pela ferrugem Porque tem contato com a água o tempo todo Não tem condições de se viver e conviver com água nos pés o tempo inteiro É um absurdo a gente ver uma situação como essa A gente pede encarecidamente que o poder público o mais rápido possível Tente minimizar essa situação Não dá agora pra encaixar essa família no programa do Prosami Então tente resolver esse problema da água Tente fazer manilha efetivamente consertar pra escoar essa água dessas casas Porque é impossível que uma família Famílias como essas da Rua R, lá do Armando Mendes Sobrevivam nessas condições Denúncia da comunidade feita aqui no programa agora Que a gente vai ficar no encalço do poder público pra resolver o problema dessas famílias do Armando Mendes 11h57, Valter Pois é, a luta da comunidade, a luta dos moradores aí Pra tentar resolver essas questões Também vamos falar de outra luta Um projeto social, um projeto de luta Que está sendo introduzido dentro da escola Luta olímpica que disciplina os alunos Que é bom pra mente, é bom pro corpo E a gente vai saber mais detalhes sobre isso Agora aqui na tela com o Fred Rocha Pois é, voltamos mais uma vez a falar da Zona Norte aqui da capital Onde neste momento está sendo feita a demonstração aqui da luta livre na escola Esse projeto que está sendo implantado aqui na Zona Norte da capital Com o objetivo de levar até essas pessoas uma oportunidade no esporte E também tirar a juventude do oceusismo Vou chamar aqui o mestre que vai comentar comigo Como que vai funcionar aqui esse projeto, né? Vamos conversar com o mestre Antônio Aleixo, presidente da FASUB Esse projeto é inovador, tem o objetivo de formar campeões É só o primeiro passo? É, só o primeiro passo, né? De um trabalho que a federação vem desenvolvendo também Com várias academias em Manaus Entendeu? Diretamente com as escolas também, né? Academia S, pioneira nesse projeto Com o mestre Anderson Nós fizemos esse intercâmbio agora com o governo do estado, né? Com a secretaria de esporte, né? Da CGEL, na pessoa do nosso secretário Fabrício Lima Isso é um primeiro passo no projeto, entendeu? Que a gente veio expandir para todas as escolas do estado Agora esses atletas que estão aqui dando demonstração Serão eles os monitores durante as aulas do decorrer da semana? Isso, vamos selecionar, entendeu? Já estamos selecionando vários professores, entendeu? Vários professores gabaritados para isso Nessa função até Vale citar, deixar uma coisa bastante clara Que não são os melhores lutadores que vão dar aula Não, é uma coisa bem selecionada Às vezes nem aquele melhor lutador nosso pode ser o melhor professor Então, está sendo uma coisa bem estudada, bem selecionada Para a gente, porque é um projeto dentro de uma escola, entendeu? Que vai lidar com vários jovens, entendeu? Várias crianças Então, é uma coisa bem selecionada mesmo Bem, com uma coisa bem mesmo direitinha Para a gente não ter problema depois até Com professores, com crianças, essas coisas Então, é uma coisa bastante séria mesmo Que a gente está desenvolvendo junto com as escolas aí Ok, mestre, muito obrigado pelas suas informações Como eu disse, o projeto tem oportunidade de trazer uma oportunidade para essas pessoas Até aquelas que estavam meio sem tempo para praticar o esporte Na medida em que, às vezes, a pessoa estuda, trabalha Não tem o tempo hábil para isso Nós vamos conhecer agora uma dessas pessoas Por exemplo, o Jean fazia jiu-jitsu, mas ele trabalha e também estuda E agora vai ter oportunidade de fazer esporte na própria escola Isso foi, era tudo que você queria? É, quando o professor passou anunciando na sala Quando ele passou com a lista para se inscrever Eu vi que era uma grande oportunidade de eu voltar ao mundo do esporte E se Deus quiser, Deus vai abrir as portas para eu crescer Na luta livre E se Deus quiser, ele vai ganhar o mundo aí para a nossa nação brasileira Olha só, bacana O Jean aí tem todo um sonho pela frente, né? Aqui no esporte O Matheus é outra pessoa que apoia e que está já de olho Vai fazer, vai praticar o esporte, Matheus? Posso, posso fazer sim A pessoa gostava de jogar futebol, mas a luta também é um esporte que dá muito benefício para a população E é muito bom ter isso na comunidade Porque a criminalidade está muito grande E aqui posso tirar as crianças, os jovens da criminalidade, é muito bom Eu, agora eu vou fazer porque é bom para a saúde, né? Vai muito bem para a saúde E é um esporte maravilhoso Ok, muito obrigado Vou começar aqui rapidamente com o secretário Fabrício Lima Que está presente também aqui nessa cerimônia, nesse lançamento desse projeto Esse projeto tende a ir para outras escolas também, secretário Na medida de oferecer também oportunidade para outros alunos em diversas zonas aqui da capital Com certeza a luta é uma coisa que faz parte do hábito amazonense A luta livre é uma potência nacional e mundial aqui em Manaus Junto com o jiu-jitsu E eu não tenho dúvida que não só o esporte, mas também a educação está atrelada a esse tipo de atividade Então uma coisa vai ligando a outra E é algo que deve fazer parte, sim, em uma maioria das escolas Todo lugar tem uma sala, tem uma quadra, um pátio Que a gente consegue encaixar um tatame e realizar uma atividade como essa De que forma a secretaria tem trabalhado para que esses projetos surjam? Em parceria com as federações, acho que isso é o principal A federação, ela fomenta o esporte, incentiva, organiza os campeonatos E nos fornece a principal mão de obra que são os mestres, os profissionais Que podem, junto com os diretores de escola, fomentar esse tipo de atividade Obrigado, secretário Olha só, existe uma subdivisão aí na luta livre Existe o intermediário, existe também o iniciante e o avançado Agora, é o seguinte, hoje aqui na escola também Paralela a essa atividade que foi desenvolvida Foi também aqui realizada a terceira amostra de linguagem Estou aqui com o escritor que foi homenageado hoje aqui Muito bom dia para o senhor Qual que é a felicidade de ser homenageado aqui na escola Por todos esses alunos, relembrando a sua história, a sua trajetória? Eu acho muito bonito isso, muito estimulante Esse contato com os alunos aqui Eles leiam meus livros Isso aí é um estímulo para que eu prossiga trabalhando Ok, e o senhor fez muitas obras Como é que está aí o seu trabalho ainda, proliferando pelas escolas? É sim, eu lancei recentemente um livro sobre o fogo, a água, o ar e a terra E sempre voltado para o mundo infantil juvenil Ok, muito obrigado pelas suas informações Está aí então essas atividades que foram desenvolvidas agora pela manhã Aqui nesta escola, na zona norte Aqui da capital, atividade de incentivo à leitura E também de incentivo ao esporte Eu volto com você ao estúdio Valeu, Fred Rocha Importante é só essas informações que ele trouxe para a gente São 12 horas e 3 minutos Lembrar que quando eu era mais novo, porque eu tinha cabelos brancos Olha só Eu fiz judô, fiz jiu-jitsu A luta olímpica eu tive a oportunidade, mas eu fui Não participei não Mas eu tinha vontade, eu achei muito legal E como eu falei, o esporte ele abre muitas portas de oportunidades para jovens As pessoas que gostam de praticar o esporte E vai ser, é um projetaço isso, hein? É um projetaço levando aí para a educação de base A importância de trabalhar em equipe Como o esporte trabalha isso, a equipe, né? Muito legal Parabéns mesmo a todos lá pela iniciativa Parabéns ao Fred Rocha por fazer a cobertura dessa matéria Doze e quatro É hora da Merchan? Vamos lá Tem dica da Marcia Lasmar Você sabia que você pode participar do quadro Olha quem vem para o almoço também? É muito fácil Manda o seu recado com a sua foto Por 991537959 Você que tem uma linda história para contar Manda para a gente que a gente vai fazer Olha quem vem para o almoço aí com você, viu? Mas manda a sua foto 991537959 Enquanto isso, eu vou te dando aquela dica Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios da saúde Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares Reforça o sistema imunológico E ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas E não é só isso O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado Na compra de um frasco como esse aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada mais por isso Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma Nele você pode confiar O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia, mas não troca de produto Ômega 3, só o da Divicon Pharma Walter, é contigo E você acompanhando todas as dicas aqui no programa agora O programa da comunidade Dicas aí de saúde Dicas pra você ficar sarado Dicas como essa da Márcia Lasmar que acabou de falar Sabe por quê? Porque agora são 12 horas e 5 minutos Tem mais uma dica pra você Acompanha aqui, ó Essa dica aqui vale um almoço no valor de 150 reais Pra você almoçar ou jantar lá no Naoca Restaurante É o agora premiado, pessoal Olha aí, você acompanhando aqui ao vivo pela TV em Tempo Basta você ligar Na hora que você ligar, tem que responder Naoca Restaurante Telefone Olha só o telefone 3307 3951 3307 3952 Não diga alô Diga Naoca Restaurante Pois é Você quer ganhar, né? Eu sei que você quer ganhar Todos os dias tem essa premiação aqui Pra você participar E aí você vai ligando pra gente Não diga alô Diga Naoca Restaurante E a gente vai fazer questão de atender você De todas as zonas aqui de Manaus Pra você participar desse prêmio aqui Que legal, né? 12 horas e 5 minutos Hora do intervalo, diretor Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Com muito mais aqui no programa Agora Só um instante